Episódio anterior de Homem-Aranha Olha esse episódio, então, o choquinho Choquinho deu um pouco de trabalho, mas conseguimos vencer Depois apareceu quem? O monstro Olha o monstro vindo, tio Depois nós batemos no gordinho, isso não é bullying É combate contra o Kimi mesmo E no final, nada do Kimi melhor que uma festa, né galera? Então não perca o próximo capítulo de Homem-Aranha a seguir Precisamos de você no centro de veteranos, cadê você? Eu me atrasei, você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos atearam fogo, a gente tirou os funcionários do prédio Mas a meio mil ficaram presos lá dentro Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido Fica onde você tá, MJ, eu cuido disso Anda Atenção, equipes aceitos, preciso de um relator imediato de nome inteiro Peter, os bombeiros já tão vindo Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás Não quero ter que resgatar você também Peter, que loucura Espera, ajuda a chegar Ei, vem! Aqui! Estamos aqui! Não te peguei Aguenta, firme! Te amei, você tá vendo? Vai pra janela É muito longe Espera aí Só? Se prepare Anda, seu monte de... Anda, May, eu te ajudo Vai Ai, meu Deus Vai! 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 Miles, vem! Não! Não! Eu serei o seu herói Entendeu? Pronto! Pronto! Minha roupinha que sexy, velho! Ah, moleque! Minha roupinha é mó sexy, velho! Minha roupinha é mó sexy, velho! A May, tá bem? A May, tá bem? Tá todo mundo bem MJ Se não fosse você e o Miles Eu teria... Morrido Assim como nas mil vezes que você me salvou Com certeza eu ainda te devo algumas Que esperto Tá rolando um clima, hein? Tá rolando um clima, hein? É que... É difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? As vezes eu é que quero resgatar Me desculpa por ter feito você sentir que não podia Ainda somos parceiros? Sempre Oi! É... Então, eu não sabia se você gostava com gás É... Sem gás Mineral Das montanhas Então, eu peguei uma... De cada Fragou o clima, né? Eu tô atrapalhando? Não... A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias Estratégias? Isso mesmo A cidade tá em perigo E precisa da nossa ajuda Toda a nossa ajuda Então tá, vai que é sua, chefe Beleza Dividir e conquistar Senhorita Watson Precisamos do antídoto pro bafo do diabo A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa Mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee Nós temos que encontrar e proteger a cura Vou procurar algumas pistas Miles Você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa Se der alguma coisa errada, me liga Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros Tá, pode deixar O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos Tá na hora de retribuir o favor Tá bom Aí, calma Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso, sei lá A senhorita Watson te dá meu número Boa sorte, equipe Tem o número dele? É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas O cara estragou o clima, velho O cara é lixo Caralho Caralho, 5 mil de XP Só pra brincar no fogo A cidade parece um pouco mais sob controle O Miles tá vigiando festa Um jeito atrás da cura pro bafo do diabo E eu vou focar em encontrar o Otto E parar o que ele estiver planejando Yuri, a gente tem que rastrear os grandões Ainda nada do Octavius? Não, nada Os legistas nem conseguem fazer uma varretura da Times Square O departamento todo está doente, menos o estagiário Talvez eu consiga achar alguma coisa Eu te conto o que descobrir Deixa eu só trocar de roupa Ih, ganhamos o traje novo Spider-Fantasma Canaliza ondas instáveis de energia etérea nociva de algum lugar Ih, difícil de desafio pra comprar esses trajes Que merda, hein? Só queria usar esse traje aqui Que merda, hein? Cada vez mais ouvintes me alertam O que eu vou fazer? Ah! O que eu vou fazer? E aí Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Parece que sim. Seqüência líder rica em AT, parece promissor. CPF 1 modificada da Oscorp, definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. O rastro de vapor sobe aquele prédio. O rastro entra nesses vãos. O que o Otto estava fazendo aqui? Caraca, olha a minha armadura que pica, velho. Mentira, ela é feia ou não. Não conseguiu dela, não. Nossa, que coisa fúnebre. Deve ter um jeito de acender as luzes. Viaja luz. Nossa, o Otto estava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita para vir para cá. Norma, parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras, recebe honrarias e mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Se pudesse ver o Norman que eu conheço, o homem por trás da máscara. Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. É, essa aqui eu aceitaria que ele dividisse comigo, mano. Porque, puta merda, o bagulho chato. Vou tirar um negócio aqui. Bota aqui. Não quero esse não, cara. Anda mais para ver esse? Tá bom, que bom. Nem queria mesmo. Mac Gargan. Vulgo Scorpion, vulgo louco Mac doido. Pelo visto, o Otto gravou mensagens para a equipe. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço reservatório estiver concluído, suas pendenças financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. O Scorpion está ajudando o Otto em troca de uma ficha limpa. Antecedentes criminais e dívidas de apostas vão sumir. Bom e velho rino, meu segundo russo favorito. Hum, aqui está o plano inteiro do cara, velho. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do trate de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Ele é preso nessa armadura? Eu não sabia disso. O Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o rino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. Ah, uns dias é que você faixa, né? Quem mais tem aqui? Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. Edrian, que amarga ironia suas asas milagrosas trazerem tal horror ao seu corpo. Por sorte, agora você trabalha para mim. Quando o nosso trabalho estiver feito, o tratamento que eu desenvolvi irá curar você. Você não abandonará o mundo mortal ainda, meu amigo. A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental para ele. Mano, está escrito galinha ali? Não, não é galinha não. Eu sei que era galinha que está escrito ali. Electro, esse é um curto-circuito. Max, quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. O que é essas máscaras aqui, meu? O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa para planejar, mas está em branco, a não ser que eu não esteja vendo. Lâmpada é o V. Não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. O Otto está agindo por ódio. A interface neural está exacerbando isso. Mas o ódio é genuíno. Ele vai destruir a cidade para prejudicar o Norman. Martin Lee, não acredito que esse seja o mesmo homem que eu conheci no festa. Ah, Martin. Quando eu percebi que era você atacando o Osborne nas últimas semanas, fiquei chocado e triste. Mas, quando a situação evoluiu, eu me senti inspirado. Você deu os passos que eu sempre sonhei, Martin. E os deu sem hesitar. Me sinto honrado por agora me unir a você rumo à verdadeira justiça. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele está tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. Acho que acabou. O que mais tem aqui que eu não vi, mano? O Lee está atrás do Antissouro do Bafo do Diabo, com uma coisa chamada Ícaros? Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E provavelmente é o Norman. O que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? E por quê? O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. Eu não sei mais o que o cara quer que eu investigue aqui e não tem mais nada, pô. Icaros, é isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito? Eu sou... Otto Octavius. Não existe Ícaros, né? Não. Marty não precisa de ajuda para conseguir o Antissouro. Ícaros foi só um truque para atrair você. Me atrair? Era uma carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tem um plano B para o plano B. Pete? Você está bem? O que foi? É só o trânsito. Olha, o Lee vai atrás do Antissouro. Temos que achar o laboratório do Barco do Diabo antes dele. Estou procurando agora. Estou olhando todos os alvarados da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Acho que não vai ter registro. Tá bom. Até depois, ok? Eu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir daqueles objetivos inatendidos. Ou matar um Spider-Man. Estou quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Eu tenho que chegar perto e fazer um bom estrago. Posso jogar uma ceia no Transformador debaixo dele. Como é saber que você é tão especial? competente. Tá bom, carinho. Ai! Vi! É com você! Oi, Adrian! Sou eu? Spider-Man! Do que você tá falando? Ei, ei, querida. As minhas piadas. Nossa velha rixa, acaba hoje, inseto! Uma troca saudável. Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Foi sua sorte! Na próxima, eu te pego! Só um segundo! Spider-Man, eu vou quebrar você! Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu tô tão feliz que eu quase pararia de gritar! Pode! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível! Que é possível com trabalho em equipe, né? O Vigo já passou a juventude! Nossa vitória da experiência é uma ótima combinação! É muita coisa pra fazer! Eu não sei nem o que tá acontecendo aqui, cara! Claro, claro! Errou! Errou feio! Errou rude! Desculpa! Ai, mano! É difícil! É dois nígonos enchendo o saco! Nem pegou perto, Max! Fogo sem! Vai ver se isso doeu! Ah, eu tô lascado! E aí, eu tô desculpa! Eeeeh... Muito bem. Você não vai fazer mais isso! Fica parado! Tava batendo nele! Cara, deixa eu bater no cara! Parece que isso doeu! Não vai dar rolagem. Alcansou, Spider! Não! Esqueci o que eu comprei! Cara, tá difícil! Tá, 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 tá difícil! Não, não! Eu fiz cagada! Não era pra fazer esse botão, cara! Eu acho que tá botando errado! Que merda! Não! 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 De novo! Odeio ser pessimista! Mas acho que vocês estão avaliando a situação direito! Não! 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 Gente, por que vocês estão tão bravos, velho? Tô precisado de sinceras. Aí, minha ponte. Ele tá incapacitado. É a minha chance. Vai, batedor! Ele tá em guarda. Vem atendendo alto e prender. Tô batendo no cara, vem o outro maluco. Tá, deixa eu ver. Vem atendendo alto e prender. Pô, é muita coisa pra fazer, mano. Tem que desviar, tem que matar um, tem que matar outro. Não dá, gente. Vamos... Aê, graças a Deus, porra. Aleluia, Meng. Isso aí, vagabundo, velho safado. Boa. Não foi, graças a Deus. Porra. Agora vai ser fácil, porra. Um só, agora é isso. Bom pra você. Relaxa, com o sol, papai vai... Vai mandar de letra. Porra, com o sol, papai manda de letra, filho. Tem que ficar ou não, mano. Easy. Nada, é graça. Pai, deram dois lá, mano. Aí tava foda desviar de dois, mano. O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com essa cidade, me ajudaria a expor o Osborn como criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar para o Norman ser o que ele merece. Bom, pelo menos dois já foram, eu acho. Espero eu. Porque esse cara já peguei umas três vezes dele, já, mano. Rodeio quando eles se juntam. Só preciso... Tomar um fôlego. É, foi foda, mano. 2x1 tava brabo. Não. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto